Boa noite galera, que alegria estar com vocês mais uma vez, ligadinhos no ABC, olha, eu fico esperando chegar as quartas-feiras para dar essa alegria para vocês, esse momento tão gostoso, que a gente faz com muito carinho, com muito amor para vocês, tudo bem minha querida Luana, o que você conta de novo? Tudo ótimo, de novo tem algumas parcerias, mas algumas eu ainda não fechei, exatamente, mas eu queria agradecer todas as minhas parcerias de 2018 e começar agradecendo as Izu geladas, a Izu mandou vários geladinhos lá para minha casa, gente, eu fiquei encantada, um melhor que o outro, vários sabores, sabores diferenciados, viu gente, um segredinho aqui para vocês, de prestígio é o melhor, e faz geladinhos alcoólicos também, entre outras coisas, tá, então se vocês quiserem entrar em contato, conhece as Izu geladas, arroba as Izu geladas no Instagram, tá bom? Lá tem o telefone certinho, eles entregam também, acima de 10 reais se você comprar, e olha, são todos de qualidade, tá bom? Queria agradecer também a SOS Divas, que cuida dos meus cabelos, gente, hidratação maravilhosa, lá elas não tratam só de cabelo, também faz unha, maquiagem e todo tipo de estética, e vendem cosméticos também dentro do salão. Gostaria de agradecer muito a Bianca, a Bianca faz as minhas unhas, nós estávamos com procedimento de alongamento de gel, agora estamos com um banho de gel, então sigam lá a Bianca no Instagram, arroba Bianca Alves 95, e o Instagram da SOS Divas, arroba, underline SOS Divas, e vem ser diva você também. É isso aí, minha querida, tudo bem, Michele? Tudo ótimo. Tem novidades suas ou do Henrique? Não. Tudo velho? Tudo velho. Bom, gente, então vamos de música para começar o programa, e nós temos uma atração, olha, que vai ser fantástica, fiquem ligadinhos aí, façam aquela pipoquinha, aquela Coca-Cola, e fiquem ligados no ABC, tá? Que as meninas são sensacionais, e já já vocês vão poder comprovar, tá bom? Assim eu sou, feito criança sem o brinquedo, feito trilho sem o metrô, um instrumento pelos cantos, As férias que nunca chegou, assim eu sou, sem o teu amor. O carro sem o condutor, a rádio sem o locutor, nota de cem que foi rasgada, o prêmio sem o ganhador, Assim eu sou, sem o teu amor, assim eu sou, assim eu sou, sem o teu amor, assim eu sou, Assim eu sou, sem o teu amor, sou a represa sem ter água, estádio sem o torcedor, A energia desperdiçada, cantor sem o compositor, assim eu sou, Sem o teu amor, caneta sem o escritor, aluno sem o professor, a obra não finalizada, O palco sem ter o ator, assim eu sou, sem o teu amor, 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 Cadê as palmas aqui no estúdio? Essa música é chonada, né? Sem dúvidas. Você acha que o Anderson estava muito apaixonado quando fez essa canção? Ah, com certeza, né? E ele é muito apaixonado pela mãe da Gia há anos, então quem sabe não foi pra ela, né? Quem sabe não. Então, ele falou, Sidney, você pode gravar uma música minha, tal, quando eu escutei, eu adorei essa canção, né? Assim eu sou. E ele falou, quando a gente foi fazer o clipe, essa música eu fiz pra minha esposa, E gostaria que você falasse sempre, quando fosse interpretar. E é amor, né? É o amor, o amor é lindo. Você já foi apaixonada alguma vez, já? Eu sou apaixonada. Tá bom, não tá mais aqui quem falou. Bom, vamos chamar a nossa querida Malu. Malu, você tá bem, querida? Como você tá linda, hein? Oi, Sidney, tudo bem sim? E com você? Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Malu Martinez, tenho 11 anos, sou apresentadora de clipe aqui da TV Sinec, sou modelo, atriz e apresentadora. Eu vou deixar minhas redes sociais, o meu Instagram é malu.martinez09 e meu Facebook é malumartinez, então entrem lá e me sigam. Agora vamos ficar com o clipe do Sidney Maia. Eu quero entrar em sua vida Quero dar o melhor de mim Esse é o ponto de partida Se você disser que sim Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama Porque Deixa ele ligado, né? Eu amo você Eu amo você Quero que seja minha mulher E que na hora do prazer Me enlouqueça Vou cantar essa canção Pra você Minha inspiração Por favor Diga que sim Eu amo você 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 E te levar café na cama Porque Amo você 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 Eu prometo que vou me entregar Amo você De corpo e alma pra você, pra você. Eu prometo que vou te acordar e te levar café na cama porque amo você, amo você. Por favor diga que sim. De volta, galera, com essa surpresa pra vocês aqui, com uma salva de palmas aqui no estúdio da TV Sinec. Bruna e Fabi, cadê as palmas? Olha que bacana. Essa é a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, garoto. Que bacana ter vocês aqui, viu? Prazer é todo nosso. E ainda sabendo que vocês são apoiadas por uma dupla tão conhecida. Pouquinho conhecida, né? Pouquinho só, né? Só primeiro lugar, né? Nas paradas. Primeiro lugar do ano passado, né? Em tudo. Não, aquela música deles lá, não tenho o que falar, né? De como, né? Toca em qualquer lugar, em qualquer lugar. É lindo demais. E toca muito, hein? E eles são talentosos, né? Demais. Os meninos, além de talentosos, são muito gente boa. Bom, mas hoje nós viemos pra falar de vocês, né, Fabi? Sim, bora falar, cantar. Pra falar de vocês, pra vocês cantarem, mostrar pro telespectador esse talento todo de vocês aí. É um prazer enorme, viu? Eu tô muito feliz com a presença de vocês. Mas, sem mais delongas, eu quero que vocês cantem, porque, afinal de contas, o fã-clube de vocês, toda a galera... Ó, fala pra mim aí, mais ou menos, a galera que deve estar assistindo. De quais lugares? São Bernardo, São Caetano, Santo Ambré. São Paulo aí, a gente conhece gente de todo canto interior. Vixe, um monte de lugar, né, Fabi? Verdade, todo lugar aí, da BC, São Paulo. A galera já tá curtindo. Já tá curtindo. Com certeza. Graças a Deus. Então, vamos nessa, então, com vocês, Bruna e Fabi, Ligadinhas ABC. Com vocês. Começar a época dos meninos, né? Fazer uma sofrência aí, né? Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz, que agora tanto faz. O nosso amor calejou. Apanhou, 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 que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Se entende dizer, mas eu já superei você. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Já doeu, mas hoje não é mais, a minha notificação preferida. Não dói mais. Eita, nós! Que vozes lindas, menina. Não é à toa, né? Que vem de onde vem. Que voz linda. Não tem nem o que falar. Muito obrigada, viu? Pior que é assim, eu não canto sertanejo, porque quem canta sertanejo, canta muito bem sertanejo, entendeu? Então eu não me atrevo a cantar. E vocês cantam bem demais. Muito obrigada. E essas músicas tocam o meu coração. Toca, né? Fazer o quê, né? Não dói mais, né? Não dói mais. Faz parte. E o que vocês vão mandar para a gente agora? Vamos mandar uma própria agora, então, né? Fazer uma música própria. Fazer uma música nossa aí. Minha mãe que compôs essa música. Que chique! É, pode crer. Sério? Qual é o nome dela? Maite. O nome artístico é Maite, mas é Maria Tereza Gusmão. O título da música? O nome da música é As Paredes do Meu Quarto. Com vocês. Vamos lá. Então, Bruno e Fabi, ligadinhas no ABC, ao vivo e a cores. Eu não entendia na verdade o que eu queria Um pouco de tudo busquei No fim nada dediquei Chorei no escuro Pois tudo estava tão claro Em mim as paredes do meu quarto Me protegia a mim Ouvia Quando Mais nada eu buscava Alguém me despertaria Um dia como um tarde nublado Da noite pra me iludir Você apareceu Me conheceu e se envolveu Roubando os meus desejos E outras coisas que só a mim Pertenciam Te chamo Com o brilho dos meus olhos Ouço bem sua voz Não importa a distância Me embriago Com uma dose de você E fico calma quando sinto o seu cheiro me envolver É Você que sempre procurei Não sabe onde se escondia Venho achando Que este caso era só mais um acaso Surpreendido em meus abraços Encontrou o que queria Eu só quero você E as paredes não precisam mais me ouvir Me ouvir Me ouvir Te chamo Com o brilho dos meus olhos Ouço bem sua voz Não importa a distância Me embriago Com uma dose de você E fico calma Quando sinto o seu cheiro me envolver Me envolver E fico calma quando sinto o seu cheiro me envolver Te chamo Com o brilho dos meus olhos Ouço bem sua voz Não importa a distância Me embriago Com uma dose de você E fico calma E fico calma quando sinto o seu cheiro me envolver Me envolver Me envolver Me envolver As paredes do meu quarto Tá lá no Youtube, hein, gente? Pode olhar lá Tem o clipe lá Tem o clipe Tem tudo? Como é que tá lá? Bruno e Fabi Bruno e Fabi As paredes As paredes do meu quarto O nome da música Quando o Marcelo É o Marcelo, né? O empresário de vocês, claro, né? Isso mesmo Então, falou que você tocava violão bem Eu falei Caramba, mas toca, hein? Toca demais, né? Não é brincadeira, não, né? E aí, tô sabendo que você também é boa na percussão É verdade, Fabi? Toca rom É? Ela toca bem porque eu ensinei, entendeu? Ela que ensinei Ah, entendi Que ensinei, então, aí Tá explicado Por isso que ficou boa Mas, bom, apesar que eu quero conversar com vocês Mas eu vou deixar lá pro sofá Tá ótimo Porque lá a gente vai ficar mais à vontade Agora vocês estão concentradas aí na canção E vão mandar o que pra gente agora? Vamos fazer uma da Marília Mendonça aí, né? Vamos sofrer, esse pessoal gosta, né? Gostaram aí? Essa molecada assanhada Acho que ninguém conhece essa daqui, né? Essa não Quero agradecer, né? O carinho do Marcelo, né? Por ter trazido vocês aqui E espero que vocês gostem do programa Ligados no ABC Com certeza Desde já agradecemos pela oportunidade, viu? Muito obrigada mesmo Que não fique só no programa de hoje Que vocês voltem mais vezes Porque a galera tá ligadinha no ABC aí Fiquem ligados aí Manda, então Vamos nessa Vamos lá, de sofrência No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É sofrência 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 demais E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo Só metade do seu te amo A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra 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 Pessoa que é uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra E a ciumeira atrás da outra E não tinha que lhe retomar 奇妙iramente É só uma ciumeira atrás da outra Ah, aqui meu desculpe E a ciumeira até o próximo É uma ciumeira atrás da outra E você vai se envolvendo E não dá pra WWE A pior é a baixinha aqui. A baixinha aqui, a pequenininha. A Fabi é a pior, diz que ela é terrível. Baixinha, né? Só um pouquinho... Bricalhona só, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Quem que se apaixona mais fácil aqui das duas? Difícil. Aí é complicado, acho que é a Fabi, viu? Eu tô achando que você se apaixona pela música só. E olha lá. Só. Tá bom demais. Negócio de relacionamento, tá com nada agora no momento. Não, não. Relacionamento é com a música. Vamos focar na música mesmo. Eu tinha que ter feito isso há muitos anos atrás. Mas não foquei no lugar certo. Mas eu tô brincando. Vamos lá, vamos de música? Vamos lá. Vamos fazer aí Jorge Matheus agora, vamos fazer o quê? Opa, vamos nessa então, capricha! Pra quem tá apaixonado agora, né? Chega de sofrência. Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha cor do mesmo É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha cor do mesmo Com o Y Tem o nosso clipe lá no YouTube também Bruna e Fabi oficial Nossa música As paredes do meu quarto Tá lá Isso mesmo gente Segue lá Curte lá Bruna e Fabi Fabi com Y Segue lá galera Vamos lá Então daqui a pouco Fiquem ligadinhos Porque daqui a pouco A gente vai estar entrevistando as meninas Tá bom Então nós vamos estar falando um pouco mais Sobre a vida pessoal delas Fiquem ligadinhos Bruna e Fabi daqui a pouco no sofá Belezinha Ó Amei Amei hein Aí depois eu cantei no começo Tal Daí depois eu vejo as meninas cantarem Eu falo Pô Mas eu chego lá Eu chego lá Meninas que legal viu Eu sou do ABC também Eu sou de São Caetano do Sul Né E Ali é O ABC é uma grande O que tem músico bom ali Cantores bons Nossa Não é brincadeira não Obrigado então pela presença por enquanto Malu Vai lá Malu Oi pessoal Voltamos E agora eu vou dar um recadinho super importante pra vocês O colégio estágio está com as matrículas abertas para 2019 e concurso de bolsa Pra quem tiver interesse está localizado na rua 14 de julho, número 121, Rússia Ramos, São Bernardo do Campo Pra maiores informações é só entrar em contato com o número 4367-1444 Repetindo, 4367-1444 Você que está procurando uma escola pra você Ou até mesmo pro seu filho Eu super indico você dar uma passadinha lá pelo colégio de estágio Venha, vamos mudar o mundo juntos E agora vamos ficar com o clipe da Estação Kids E agora vamos ficar com o clipe da Estação Kids Eu vou pegar um trem E descer na Estação Alegria Nesse lugar de tudo tem Tem brincadeira, tem fúria Eu vou pegar um trem E descer na Estação Alegria Nesse lugar de tudo tem Nesse lugar de tudo tem Tem brincadeira, tem fúria Eu vou andar na roda gigante Ou no carrocão Vou pintar o arco-íris e até o céu Quero convidar os amigos Vem comigo brincar Pegue o próximo tem E vem pra cá Nessa estação Estesa não entra não Não, não É só agitação Alegria 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 A dimensão Prepare o coração Para entrar Tem uma senha Não conte pra ninguém É estação Nota 100 Eu vou pegar um trem E descer na Estação Alegria Nesse lugar de tudo tem Tem brincadeira, tem fúria Eu vou andar na roda gigante Ou no carrocão Ou no carrocão Vou pintar o arco-íris e até o céu Quero convidar os amigos Vem comigo brincar Pegue o próximo tem Pegue o próximo tem E vem pra cá Nessa estação Estesa não entra não Não, não É só agitação Alegria e diversão Prepare o coração Para entrar Tem uma senha Não conte pra ninguém É estação Nota 100 É É É É É É Gente, agora eu estou com uma pessoa que mais do que é importante Com a Isa, tudo bem, Isa? Sim, e você? Tudo certo, você tem novidades? Tenho algumas, só que eu não posso contar ainda Hum, essas crianças do programa são muito misteriosas, né gente? Isa, fala dos seus patrocínios pra gente Eu quero agradecer a Lolis Laços, que você encontra laços maravilhosos Quero agradecer a minha tia Rosilima, da Tupperware Quero agradecer a minha parceria Cleide Sextas e a minha parceria nova, chinelos customizados da Dye Você sabe as redes sociais, os seus patrocínios? Sei sim, o Instagram da Lolis Laços é arroba Lolis Laços A página do Facebook é Lolis Laços Da minha tia Rosilima O Instagram é Rosilima Tupperware E o Facebook é Rosilima Da Cleide Sextas, a página do Facebook é Cleide Sextas E o Instagram é arroba Cleide Sextas E a página do Instagram, do Instagram não, do Facebook Da Chinelos Customizados da Dye É Chinelos Customizados da Dye Hum, gente, então sigam todos eles lá Eu não vou pedir pra você passar suas redes sociais agora Pra você passar lá no sofá, tá bom? Tá bom E agora Sidney fica com você É, gente, as crianças aqui Estão ficando tão espertas Que daqui a pouco vão apresentar o programa Sidney Maia Vai embora Fazer o quê? Estão ficando uma melhor que a outra aqui, né? Você vê que legal? Vamos receber eles que estão fazendo um sucesso danado Agora praticamente contratados do Canecão Uma casa de show tremenda E cantando minhas músicas Estação Kids, vem pra cá Uma salva de palmas Gente, esse trio aqui tá pegando fogo Né, João? É Tá ganhando bastante dinheiro, João? Não Pô, mas vocês tem que começar a ganhar Pra dar um pouco pro tio ou o tio O tio tá pobre, rapaz Você compra um camarão Um camarinho amarelo pro tio depois? Tem nem pra mim Vou dar pra você Que isso, João? Tudo bem? Tudo Você viu o João falando comigo? Você acha que isso é certo? Acho Você acha que o tio tem cara de palhaço também, né? Não Você sentiu sinceridade nela? Sentiu? Sentiu Como é que foi o show de domingo lá? Foi legal? Muito Vocês... Essa casa Canecão é uma casa de show? É Ela fica onde? Na estrada que Zé monta Que último número 500 no Taboão da Serra Ah, fica no Taboão da Serra Quer dizer que gostaram tanto de vocês Que vocês estão lá direto agora? Sim Olha que chique, hein? Você não tá fraca não, hein? Vocês não tão, né? Conta aí pra gente Tudo certinho? Tudo ótimo Por que você tá tão assim agitado? Já tá dançando antes de tocar a música? Não sei também Acho que eu tô meio agitado Você tá elétrico? Acho que tô Não sei Vamos de música, vai Muita conversa e pouco som Vamos lá? Capricho Estação Kids Vamos lá Pra derreter seu coração Eu fiz essa canção Pra fazer você dançar Pra fazer você sonhar Pra derreter seu coração Eu fiz essa canção Pra rezar os seus desejos O estação vai cantar O amor Seja onde for Nessa estrada Um jardim de flor Vou juntar Vou juntar uma galera Pra que a alegria Pra que a alegria começa Paquera de criança Fica só no horário Estou sentindo Estou sentindo Um jardim de flor Um jardim de flor Nessa estrada Um jardim de flor Vou juntar Vou juntar uma galera Pra que a alegria Pra que a alegria Pra que a alegria começa Paquera de criança Fica só no horário Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo Não sei como explicar É a primeira vez que sinto O amor está no ar O amor Seja onde for Nessa estrada Um jardim de flor Pra meter seu coração O que vocês vão cantar Mais uma Qual que vocês vão cantar agora Quero que vocês façam Uma com coreografia Bem bonita Qual é, Maju? Diz aí Crianças felizes Vocês já montaram Uma coreografia bem bonita? Ah, canta Trim Fantasma Putil Tem a coreografia Tão bonita Pode ser, Jana? Tem aí? Posso? Vocês não ligam? É porque essa música Tem uma coreografia bonita Né, João? É Já casou, João? Não Como não, João? Você falou que estava namorando Outro dia, pô? Falei, não Trem Fantasma Não casou, então? Não Está namorando? Não Tico-tico no fubá Desde o que você está falando? Pode te lascar, então, rapaz Pelo amor de Deus Estou conversando sério com você Você vem com palhaçada E você, Jean? Olha, ó O Brasil está te assistindo Diz aí, vai Namorando já? Não Sem pretensão? Não Jean Estou ligado que você tem um monte de fã Eu tenho Está com graça, né? Não está, Maju? É cheio de fã, não é? É Qual dos dois é mais paquerador? Diz aí, Maju Ah, te entregou, cara Tudo certinho? Trem Fantasma Futil? Capricho, então Vamos nessa Embarque nesse trem Quem tiver um coração Cheio de alegria Disposto à diversão Embarque nesse trem Quem tiver um coração Cheio de alegria Disposto à diversão Desse lugar O que é que tem? A fonte de energia É cantar também É dia de alegria Vem usar a imaginação Tem a estação fantasma Mas é tudo de mentirinha Pra você tomar um susto E a brincadeira ficar mais linda Sonho que sonhar é lindo Faz pra te dar vida Se quiser embarcar nesse trem É só pegar a fila Sonho que sonhar é lindo Faz pra te dar vida Se quiser embarcar nesse trem É só pegar a fila Embarque nesse trem Quem tiver um coração Cheio de alegria Disposto à diversão Embarque nesse trem Embarque nesse trem Quem tiver um coração Cheio de alegria Disposto à diversão Nesse lugar o que é que tem? A fonte de energia É cantar também É dia de alegria Vem usar a imaginação Tem a estação fantasma Mas é tudo de mentirinha Pra você tomar um susto E a brincadeira ficar mais linda Sonho que sonhar é lindo Sonho que sonhar é lindo Faz pra te dar vida Se quiser embarcar nesse trem É só pegar a fila Sonho que sonhar é lindo Faz pra te dar vida Se quiser embarcar Se quiser embarcar nesse trem É só pegar a fila Cadê as palmas? Quer dizer que vocês tem novidades Quer dizer que vocês tem novidades, né? É isso? Fala aí, Jean Bom A gente ganhou uma medalha Pelo Daniel Nunes Que a gente foi o destaque de 2018 Olha o grupo destaque É, de 2018 Cadê as palmas, gente? Aqui E aí, Maju Como é que foi a sensação De ganhar uma medalha Sendo destaque? Olha que chique Ai, Sidney Foi muito legal É? Você ficou feliz? Muito Claro que ficou, né? Esse tio é doido, né? João, se você responder sim ou não Eu te pego, cara O empresário sério ali Falou que você é um cara Que tem que tomar cuidado com você Por quê? Como é que foi receber essa medalha? Foi muito bom Foi um reconhecimento, né? Que o trabalho de vocês tá gostoso O pessoal tá assistindo Tá curtindo Não é isso, João? É Fala das redes sociais Quem vai falar das redes sociais? Fala aí, Maju Olha, se vocês gostarem da gente Telefone pra contato é 951-009697 Facebook, Instagram, Nova Estação Kids Uma salva de palmas então, Estação Kids Daqui a pouco a gente conversa mais Quero chamar a Sarinha aqui Cadê a Sarinha? Vem pra cá, Sara Embaque nesse trem Quem tiver um coração Cheio de alegria Disposto à diversão Sarinha, você sabe decor Na hora de cantar você fica assim Tudo bem? Uhum E as novidades? Domingo voltam as aulas Aulas de teatro Passarela Passarela De teatro é só mês que vem A Luana vai falar dos seus patrocinadores Eu nunca vi uma menina com tanto patrocinador Por que ninguém olha pra mim? Eu sou do tamanho dela Eu sou igual Fala aí, Luana Eu posso falar que as marcas querem figuras representativas dos seus produtos Então, Sarinha A Sarinha hoje está vestida com esse look maravilhoso da Doleta Outlete E o tênis, gente O tênis é só brilho Maravilhoso da Doleta Outlete também Sigam eles lá no Instagram Esse laço maravilhoso é do Laços da Luisa Então, a Sarinha hoje está toda patrocinada com a roupa da Doleta Outlete e Laços da Luisa Lembrando que a Doleta Outlete e Laços da Luisa estará também no primeiro desfile com o Michael Clinton de 2019 E a Sarinha vai estar lá para representar muito bem as marcas, né Sarinha? Sim Desde já, eu agradeço muito, gente, porque eu morro de orgulho E a mamãe da Sarinha A Sarinha agradece muito todas as parcerias, patrocínios e todos vocês que estão ajudando a alavancar a carreira dela Eu queria pedir para a Andréia, a Sarinha precisa desfilar Então, precisamos mostrar essa princesa aqui Que faz muito sucesso, viu? Marcelo, meninas, faz um sucesso como modelo profissional, viu? É profissional, viaja para tudo quanto é lugar, né Sara? Sim Você está tímida por que hoje? Você não é assim? O que aconteceu? Tomou sol, sol, piscina, praia, hein? Fala a verdade Esse laço é de quem? Laço da Luisa É da Luisa, patrocínio, né? Deixa a tia mostrar então O laço é da patrocínio, abaixa um pouquinho a cabeça para a tia mostrar O laço é da Luisa, a roupa é de quem? Da Doleta Utilete E o tênis, bonito? Também da Doleta Utilete Ó, que chique, dá uma viradinha, Sara, deixa a tia mostrar direitinho Dá uma viradinha, dá uma viradinha Uma salva de palmas para a Sara, Sofia Obrigado, Sara Depois a gente conversa mais, tá bom? Que delícia, gente, tá gostoso demais, né? E a Paola faz tempo que não vem aqui no programa Vai se preparar para daqui a pouco cantar para a gente E agora eu quero conversar um pouquinho mais aqui com a Luana Luana, fala mais um pouquinho sobre os patrocinadores Estava despreparada, mas tudo bem Eu gostaria muito de agradecer ao Design Os Ele trabalha com flyers, todo tipo de mídia digital e gráficos digitais Ele trabalha bastante com essas partes de Instagram Então, vocês, se tem interesse em fazer flyers Entre outros, só vocês entrarem em contato lá Arroba, underline, design os Queria agradecer também a Regiane A Regiane, ela faz estética corporal e facial Lá em Osasco, ela atende em dois locais Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Regiane É só vocês entrarem lá no Instagram Arroba, Regiane, TD10 Gostaria de agradecer também ao Brechó El Shaddai Que me presenteou com esses brincos maravilhosos, gente Muito obrigada Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o Brechó El Shaddai Eles não vendem só roupas usadas E acessórios e objetos usados Eles vendem novos também Então, se vocês quiserem entrar em contato Arroba, Brechó El Shaddai No Instagram e no Facebook Vocês encontram lá pelo perfil Clau Monteiro Gostaria de agradecer a Carol Silva Make A Carol que faz umas makes maravilhosas em mim, gente A Carol tá lá no Instagram Arroba, Carol Silva Make Ela tem fotos maravilhosas Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Carol Arroba, Carol Silva Make Ela atende a domicílio E em um salão em Carapicuíba Muito obrigada a todos os meus patrocinadores Eu que queria ter um pouquinho desses patrocínios Deixa eu pegar um pouquinho desse mel aí Pra ver se vem um pouquinho pra mim aqui O que você acha da ideia? Verdade Sabina Sato O que é isso daí? Bom, Malu, você tá de volta, Malu? Mas a Malu tá linda, gente Olha lá Obrigada, Sidney E sim, estou de volta E eu gostaria de falar que esse laço maravilhoso que eu tô usando É da Maria Fuxico Então, desde já eu agradeço a Maria Fuxico E esses brincos maravilhosos que também o Brechó El Shaddai me presenteou Olha que lindos Como a Lu disse Lá eles também vendem roupas Vários tipos de coisas Então, vamos lá conferir A Lu passou lá tudo certinho E agora, vamos ficar com a propaganda da Viviane Vivaldini Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, Sidney Maia, estou aqui pra falar pra vocês da Viviane Vivaldini Joias e Semi Joias Se você quiser ser um revendedor ou revendedora de joias e semi-joias da Viviane Vivaldini Você vai entrar em contato lá nos telefones 11-3565-721-119-9169-0332 Você tem aí o Instagram e o Facebook E é assim, gente Quando vocês trabalham com eles Eles cedem pra vocês uma máquina da Cielo Onde você não tem gasto nenhum Entendeu? Eles que vão arcar com os gastos dessa maquininha Então, é um trabalho diferenciado deles E agora, vamos mostrar pra vocês as joias da Viviane Vivaldini Olha que trabalho maravilhoso, gente, que eles fazem E são tudo feito por eles mesmos Fabricados pela Viviane Vivaldini Vocês estão vendo cada joias maravilhosas, né? Que trabalho bacana deles E isso também você pode entrar em contato no programa Ligados no ABC Que vai ao vivo toda quarta-feira pela TV Sinec Tá? Toda quarta-feira das 18h às 20h pela TV Sinec Viviane Vivaldini Joias e semijóias A melhor joia de São Paulo A melhor joia de São Paulo E elas são maravilhosas, né? Como é que você tá, Marta? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus Então tá bom Vamos conversar com essas meninas aqui Que eu já tô curioso e o telespectador também, né? Ô Bruna, você começou a cantar com quantos anos? Conta pra gente Olha, acho que tava na barriga da minha mãe já, ainda Não, brincadeira Ah, você falou que sua família é uma família musical, né? Sim, desde os 9 anos que eu me interesso pela música Meu pai era músico também Tinha um trio sertanejo, o trio São Bernardo, né? Então ele sempre me incentivou muito Tocar violão, cantar Já fiz muita moda com ele Depois comecei a cantar rock Tive várias bandas de rock Cantei bastante rock aí no ABC também Olha que barato, rock? Pois é, sou do rock Olha que legal, né, Marta? Legal, eu gosto de rock também Eu adoro rock Deixa eu perguntar também pra Fabi Começou cedo, Fabi, a cantar? Comecei na igreja, na verdade Minha família é evangélica Comecei cantando um poralzinho lá Tinha uns 8 anos de idade Aí na igreja a gente vai aprendendo, né? Fui aprendendo vários instrumentos, porque é bateria Era baterista E aí fazia uma segunda voz lá, junto Cantava bateria, cantava Mais ou menos o que a gente tá fazendo hoje em dia de novo Começou assim Eu sempre falo, né? A igreja é a maior escola que existe Verdade Porque não tem lugar que você cante com mais emoção do que na igreja Quando você canta, realmente, ali acontece algo sobrenatural É maravilhoso, né? Eu amei vocês, assim O trabalho de vocês é muito lindo A Marta tem uma pergunta pra fazer pra vocês, né, Marta? Eu tenho Vai lá, Marta, é com você Bom, eu queria saber como vocês se conheceram Como vocês começaram, assim, a carreira de vocês? Bom, eu cantava pop-hop nos barzinhos, né? E um determinado bar exigiu que tivesse a percussão E nisso eu já tinha conhecido a Fabi em um estúdio brincando com amigos e tal E eu já sabia que ela tocava bateria Desesperada precisava de uma percussão Fabi, vamos fazer percussão comigo? Dá um jeito, não sei o quê Não, Bruno, mas eu não toco carrão e tal Falei, não, vamos dar um jeito Vamos pegar um dia Que eu já tocava um pouquinho de percussão também Peguei a menina no primeiro dia já Me impressionou Ela começou a tocar comigo nesse barzinho Deu tudo certo E ela começou a cantar um pouquinho ali e tal Antes era a carreira solo que eu fazia E o pessoal começou a pedir bastante sertanejo também Eu sempre cresci ouvindo sertanejo Então eu sempre gostei muito do rock do sertanejo Aí a gente já começou a cantar algumas músicas sertanejas, né? Aí contou o resto Aí foi, né? Mas a gente se conheceu mesmo através de uma amiga em comum que a gente tem E hoje ela está tocando na nossa banda, ela toca teclado Então a gente se conheceu há anos atrás, há 5 anos atrás, através dela E aí foi indo, foi indo Naturalmente aconteceu, decidimos montar a dupla desde então Legal, gente, parabéns Olha que bacana, né? Beleza Mas aí rolou uma química entre vocês, né? Sim Rolou, peraí, só um pouquinho, vamos fazer assim Eu divido com ela Rolou uma química entre vocês e uma química legal, né? Eu vou agora para o telespectador sacar um pouquinho mais de vocês ainda Posso pedir uma música? Vocês mandam qualquer coisa no sertanejo ou não? Vamos tentar, se nós soubermos Sai boate azul aí Mas não é povo chorar não, né? Vai lá, capricha aí Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar Vim curar a dor Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Que isso Cadê? É... Aí que a gente conhece o artista Né? É verdade ou não é? Com certeza Pede uma capela faz Faz com violão Faz com carrão Faz com tudo Né, Marta? E aí, Marta? Qual é a outra pergunta que você tem pra elas? Por favor Diz aí Como foi cantar com Zeneto e Federico? Cristiano Nossa, mas deu um negócio no coração, viu, mulher? Foi maravilhoso Uma experiência incrível Nossa A gente só tem a agradecer aos meninos pela oportunidade Que foi muito maravilhoso, né? Muito bom Os meninos são muito humildes Muito receptivos Eles mesmos O próprio Zeneto chegou em mim e falou Meu, o que vocês querem cantar? Ele não deixou com produtor nenhum Ele mesmo que veio Eles são incríveis São meninos abençoados mesmo Eles são demais Palavras pra eles Zeneto Cristiano Obrigada pela oportunidade Você já pensou, minha querida Marta? Que chique Cantar com os caras que são primeiro lugar Vocês viram no... Foi no top? Não foi da Globo? Que eles... Ganharam no Faustão Ganharam no Caldeirão do Hulk também Meu, foi lindo demais Eu... 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 Nada fácil, né, Marcelinha? A gente sabe um pouquinho da história dos meninos, a gente sabe o quanto eles batalharam, chegar onde estão, e é muito merecido tudo o que eles têm hoje. Marta, sensacionais as meninas, não? Sensacional, nossa, adorei. E você ainda adora essas músicas, não é verdade? Adoro, amo. É, Marta, você é sofredora também? Não, não sou não, mas eu amo. Eu estou perguntando se você é da sofrência. Todo mundo é um pouquinho, vai. Um pouquinho, né? Quem que não gosta, né? Um pouquinho, todo mundo é, né? Gente, você sabe que... Eu fui muito apaixonado pela mãe da minha filha e tal, e essas músicas aí, ela cantava muito, né? Então, marcou, assim, toda vez que eu escuto, parece que dói, sabe? Dá um cutucadinho aí, né? Um relacionamento pode não dar certo, mas a gente nunca esquece quem fez parte da vida da gente, quem... Não é verdade? Não é assim? Sim. Né? Quem que aqui... Ó, Bruna, você já se apaixonou, assim, de fazer loucuras por alguém? Deixa, pega. Já? Já fiz umas doideiras aí. Mas chega, né? Tá bom. Não, não, mas eu quero saber uma loucura que você fez por esse grande amor. Conta pra gente. Deixa eu pensar aqui. Você tem alguma aí? Não, Bruna, primeiro é você. Jogando pra mim. Quando ela fala, eu vou pensando aí. Não foge, não. Vai lá. Tá fugindo. Tem uns B.O. aí, né? Que não pode falar. Não, B.O. não. Só que... B.O. é o que a gente mais tem na vida. Infelizmente... Eu não vou dos B.O., viu? Vai. Uma loucura. Olha, não é uma loucura, mas eu não deveria ter feito isso. Uma vez eu já deixei de cantar um pouco por uma pessoa. Por um tempo, né? Por um tempo, por um tempo. Pelo amor de Deus. Salvei. Não faça isso, porque uma amiga minha, grande cantora, uma moça que tinha tudo... Que voz? Ela deixou de cantar por uma pessoa. Aí eu falo pra você o seguinte, isso não é durável. Porque se alguém falar pra você ou eu ou a música... Exatamente o que eu escutei. Essa pessoa é egoísta. Exatamente. Essa pessoa é egoísta. Aí depois de um tempo, cai fora. O amor é esse. Não dá, né? Viver sem a música não dá. Marta, que amor é esse quando alguém fala pra você ou eu pra você escolher ou eu ou tal coisa? Eu acho que a pessoa tem que somar. A pessoa tem que entrar na sua vida pra te aceitar do jeito que você é. Sim. Você entendeu? Porque o verdadeiro amor... Todo mundo acha que o verdadeiro amor é essas loucuras e tal uma vida inteira. Não. O verdadeiro amor é companheirismo, respeito. Você entendeu? É respeitar a pessoa e estar do lado dela em qualquer situação. Exatamente. E isso é amor. Entendeu? Exatamente. Em qualquer situação. Mas e você, minha querida Fabi, com essa cara de... Você não tem cara de sapeca. Quem tem cara de sapeca é a Bruna. Como é que pode? Não tem, Marta? É verdade. Mas estão falando por aí que eu que sou sapeca. Eu sou um pouco só. O que você apronta? Eu não apronto nada. Conta pra gente. Então, é a mesma pergunta dela? A minha ou é outra pergunta? Porque a dela é... Não, eu estou fazendo outra pergunta pra você. O que você costuma aprontar que o empresário de vocês falou que você é terrível? Eu não sou terrível. Eu aproveito a vida. Pronto. Aproveito a vida. Aproveitar a vida, Marta. Tem muitas conotações aí. Em que sentido? Não, o telespectador está conhecendo a vida pessoal de vocês. Entendeu? Você namora bastante, é isso? Eu gosto. Quem não gosta, gente? Está explicado. Você beija morto, é isso? 2018 foi legal, digamos. Mas 2019, quero ficar mais tranquila. Não, vai ter que aproveitar a vida. Está certa ela. Não, mas espera aí. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de namorar, beijar, etc? Que tem crianças aqui hoje, a gente não pode falar muito. Então, quem é que não gosta, né? Sim, então. Todo mundo gosta. Tem N situações aí. Né, Marta? Sim. Quem é que gosta de beber das duas? Está difícil, hein? Tem cara de beber? Acho que é a... É tudo a favor, né? Estão tudo jogando para cima de miolo. Alguém das duas gosta de tomar uma? Gosto. Algumas, viu? As duas. Não, algumas. Mas de leve, assim, nada que prejudicar. Só de leve. Socialmente. Depois do show, né? Não tem problema. Fala aí, Marta. Relaxado. Acho que é bom tomar algumas com os amigos, se divertir, se rir. Ainda mais depois do show, né? É muito legal isso. O pessoal vai a gente tocar, vai assistir a gente. Aí, no final, a gente fica lá com o pessoal, ou vai para outro lugar, curtir um pouquinho também. Continua, né? É, a gente continua. Está certo. Posso fazer outra pergunta? Qual o show que vocês mais gostaram de fazer até agora? O show que a gente mais gostou? Bom, do Zaneto e do Cristiano não tem nem o que falar a participação. Foi maravilhoso cantar lá na Praia Grande, para mais de 40 mil pessoas. Foi maravilhoso. Mas show da Bruna e Fabi? Então, a gente faz, toda final de semana, show em um lugar que deu muita oportunidade para a gente, que é o Gargalo Bar, em São Caetano. Então, lá a gente se sente muito bem, todos os shows que a gente faz lá. A gente se sente em casa, né? Muito, muito em casa. Muito bom, a gente tem um público muito grande, São Caetano. Você é de São Caetano, né, Sidney? Então, aí, já é de lá também. Pode ir lá, já vem nós também. Toda a galera que frequenta lá, não tem nem como falar. É o lugar que a gente mais... A gente se sente mais à vontade, assim. Vocês fizeram o show dia 12 no Invictus, né? Também fizemos no Invictus agora. Foi bem bacana também. Muito bom. Claro que façam mais, né? Ficou de casa. Então, vocês vão dar risada do que eu vou perguntar. Mas aonde que é a Gargalo Bar, esse barzinho? É um barzinho? O Gargalo Bar é na Avenida Goiás, em São Caetano. Ah, na Goiás, é aquele bar de esquina grande. Isso mesmo. Eu preciso sair mais de casa, rapaz. Toda sexta e sábado a gente está lá, viu? Ah, toda sexta e sábado? Vou lá para prestigiar. Né, Marta? Você vai comigo lá? Vamos lá para o Gargalo, todo mundo, gente. Agora vai ter domingo também. Todo domingo. Também lá. Porque a gente conquistou um público bem legal lá. O pessoal está pedindo de domingo também, a gente vai. Pode falar o horário. Sexta-feira, a partir das 10h30. De sábado, a partir das 10h30. E domingo, a partir das 6h30. Olha que bacana. E vocês fazem lá violão, voz ou banda? Lá é a formação do acústico, que é voz e violão. Voz e carrom. Na Invictus vai a formação com banda. Eu estou curioso para ver a Fabi tocando carrom. Deve ser sensacional. Toca muito, viu? Também acho. Vamos lá. Vamos lá tocar. Vamos ver lá. Uma música das... Canta uma música para a gente encerrar essa entrevista maravilhosa. Porque, assim, não vai ficar só hoje, não. Eu quero que vocês voltem um dia para a gente fazer mais canções. Viu, Marcelo? Depois eu vou conversar com o Marcelo. Vamos lá. Porque eu adorei vocês. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Tenham um talento tremendo. Tem tudo para... Daqui a pouco está lá no Faustão, lá, e a gente só babando em vocês. Entendeu? Obrigada. Faz alguma coisa das antigas aí. Aquela geração... Modão? Vamos lá. Vou fazer um modão, porque não tem como não lembrar do meu pai. Vamos lá. Espera só um pouquinho. O empresário está mais inteligente do que eu. E o pedestal? Não, está aqui. Pedestal, o Sindri Maia. Está aqui. Ah, pronto. Pedestal aqui. Aqui é tudo improvisado. Vamos que vamos. Vai lá. Capricha. Bem na final. Vamos fazer na capela aqui, que o violão está meio desafinadinho. É. Vamos lá. Esse é um detalhe que... Mas, assim, capricha aí. Vamos lá. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Gente, vamos aplaudir Obrigada. Obrigada, gente. Vamos passar as redes sociais novamente, por gentileza. Vamos lá. Bruna e Fabi Fabi com Y Vamos lá. Facebook e Instagram É Bruna e Fabi E no YouTube também tem o nosso clipe Bruna e Fabi oficial Fabi com Y também As paredes do meu quarto lá no YouTube Segue a gente lá Curte lá, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. E até uma próxima aí. Foi um prazer. Logo vocês voltam, tá bom? Muito obrigada. Marta, passe suas redes sociais Quero agradecer também sua presença Aqui no programa Ligados na ABC A Marta, gente Que eu nunca vi uma mulher mais paquerada do que essa mulher Eu vou falar pra você Campeã Bom, quem quiser me seguir Tem Marta Jakumowski no Face E o Instagram também é Marta Jakumowski Bom, sigam lá. Daqui a pouco a gente volta, então Vamos assistir um clipe agora Eu venho, minhas amigas E brincar de sonhar E se maquiar Virar a estrela da música Vou cantar e dançar Sobre a canta purpurina Vou me acabar Vou cantar Vou cantar, vou dançar Vou sorrir, vou chorar De emoção quando eu ver as amigas da escola Chegar Vou cantar, vou dançar Vou sorrir, vou chorar De emoção quando eu ver as amigas da escola Chegar Chegar Ter amigas é tão bom Maquiagem e diversão Agora eu quero ser a nova estrela da televisão Ter amigas é tão bom Maquiagem e diversão Agora eu quero ser a nova estrela da televisão Eu venho, minhas amigas E brincar de sonhar E se maquiagem e diversão E se maquiagem e diversão Virar a estrela da música Vou cantar e dançar Vou cantar e dançar Sobre a canta purpurina Vou me acabar Vou cantar, vou dançar Vou sorrir, vou chorar De emoção quando eu ver as amigas da escola Chegar Vou cantar, vou dançar Vou sorrir, vou chorar De emoção quando eu ver as amigas da escola Chegar Ter amigas é tão bom Maquiagem e diversão Agora eu quero ser a nova estrela da televisão Ter amigas é tão bom Maquiagem e diversão Agora eu quero ser a nova estrela da televisão Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o quadro do sofá e agora eu vou falar com a Malu Tudo bem Malu? Tudo sim e com você? Tô bem, que bom Você tem novidades? Tenho sim, deixa eu pegar aqui minha colinha Voltamos às aulas de passarela da Namib Pro Models com Michael Clinton E também a caravana do Vini Moraes vai estar fazendo um ano E lá ele vai comemorar o aniversário dele Lá vai ter vários cantores que a gente vai poder cantar Vai ser domingo às 16 horas na Avenida Portugal, número 173 em Mauá E vem umas novidades, mas ainda não pode contar Tá bom, então fica em segredo, né? E você, está bem? Sim Você tem novidades? Sim Esqueceu, fala outra pergunta, Stephanie Quantos anos você tem? Seis Quando você faz aniversário? Você não sabe? Tá bom, então passa para a Isa Tudo bem, Isa? Tudo, e você? Estou bem Sem novidades? Tenho Dia 20, agora A gente vai voltar às aulas de passarela na Namib Pro Models E eu tenho outra novidade, só que eu ainda não posso contar Tá bom, então vamos ficar em segredo Tudo bem, Sarinha? Sim Que bom Você tem novidades? Sim Vai começar as aulas de passarelas Na Namib Pro Models Com Michael Clinton Tá vindo umas parcerias novas Mas você não pode contar É Tá bom, então passa para a Maju Tudo bem, Maju? Tudo, e você? Estou bem Você tem novidades? Tenho, só que eu não posso contar por enquanto Ah, tá bom Tá bem? Estou, e você? Ah, já falhei isso, né? Quantos anos você tem? Nove Quando você faz aniversário? Doze de setembro Ah, tá bom Passa para o Henrique Tudo bem? Sim Tem novidades? Amanhã eu vou para a oficina de slime E domingo eu vou para o ano de carreira do Vini Legal Tem mais ou não? Não Tá, então passa para o Henrique Está bem? Estou Que legal Tem novidades? Citei, eu não sei Então, quando você tem? Nove Quando você faz aniversário? Quatro de julho Ah, legal Agora eu quero começar com o Giel Está bem? Estou, tudo bem Tem novidades? Tenho que Eu vou no aniversário de um ano de carreira do Vini E que vai começar as aulas da Anemib E que estou bem ansioso Agora manda beijo Minhas redes sociais? Minhas redes sociais Meu Instagram é Jean de Costa Meu Facebook é Jean Carlos Quero mandar um beijo para minha irmã Para minha mãe Para meu pai E para todo mundo que está aqui E você, João? O telefone do WhatsApp da minha mãe É 951-737-959 Facebook Fran Regi E eu quero mandar beijo para toda a minha família E também O Facebook e Instagram do grupo é Nova Estação Kids E o telefone para contato é 951-009697 Jean, você quer falar o telefone para contato? Não Tá bom E você? Eu quero mandar um beijo para minha mãe Para o meu pai Para a minha avó Para o meu vô Para a minha tia Para o meu tio Para a minha cachorrinha Para todo mundo que está aqui Para os telespectadores Telespectadores, Henrique Fala aí Telespectadores Telespectadores Agora fala rápido Telespectadores O Facebook da minha mãe é Michelle Silva E o meu Instagram é Henrique Fachin Tá, então passa para a minha filha Meu Instagram é Rany L Underline Rodrigues O Instagram e Facebook do Estação Kids É Nova Estação Kids Telefone para contato é 951-009697 Eu quero mandar um beijo para minha mãe Para o meu pai Para a minha irmã Para o meu irmão Para a minha avó Isso E você, Sorinha? Eu quero mandar um Minhas redes sociais Meu Facebook é Sarah Sofia E meu Instagram é Arroba SarahSofiaG E eu quero mandar um beijo Para todas as minhas parcerias Para o Michael E para a minha mãe Legal E você, Isa? Meu Instagram é Isabelle Alves E o meu Facebook é Isabelle dos Santos Quero mandar um beijo Para todas as minhas parcerias Para o Michael Com para a Ana E para todo mundo que está assistindo E você? Manda beijo Manda beijo Manda beijo Eu quero mandar um beijo Eu quero mandar um beijo para minha mãe E para o meu pai E para mim E prosseguir E você, Malu? Minhas redes sociais Meu Instagram é Malu.Martinez09 Meu Facebook é Malu.Martinez Telefone para contato É só entrar em contato No 119-9483-0076 E eu quero mandar um beijo Para todas as minhas parcerias Para o Michael Para a Ana Para a minha mãe Para o meu pai Para o meu irmão E para todos os telespectadores Que legal Agora eu vou falar Minhas redes sociais Meu Facebook é Estefany Galvão E meu Instagram é Underline Estefany Underline Galvão E telefone para contato É 980-29-1080 E agora Vamos ficar com o clipe Tchau 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 Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Tá querendo meu celular Vai ter que reboar, meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Vai ter que dançar a música Conforme eu mandar Sou eu quem dito, a regras Tá querendo me paquerar Não dou o número do celular E nem meu endereço O preço de me conquistar Não está no seu dinheiro Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar, meu bem Tá querendo me conquistar Tá querendo me paquerar Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar, meu bem Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar, meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Vai ter que rebolar, meu bem Vai ter que dançar a música Conforme eu mandar Sou eu quem dito, a regras Tá querendo me paquerar Não dou o número do celular E nem meu endereço O preço de me conquistar Não está no seu dinheiro Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar, meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar, meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Vai ter que rebolar, meu bem Vai ter que rebolar também Vai ter que rebolar, meu bem Eita nós, de volta ligadinhos ABC Vamos chamar, sem delongas, a Paola que vai cantar pra gente Vem pra cá, Paola Cadê as palmas pra Paola? Que moda é essa, Paola? É moda da mamãe? Não É moda da mamãe, sim É a mamãe que fez esse penteado Eu sei Então é moda da mamãe? Eu sei Você tá bem? Sim E a pé de trem? É brincadeira Vamos cantar? Sim Vamos Mas e aí? Como foi legal aquele clipinho que vocês fizeram, né? Sim Tá repercutindo bacana lá? Sim Vamos nessa então, Paola e seus pauletes Vamos lá Para entendear esse lugar Eu vou cantar uma nova canção Vamos fechar a tristeza pra lá É hora de subir e é hora de cantar Vai descendo até o chão Com o dedinho na boca, sentindo a sensação Rebolando em volta do salão Vem comigo nessa nova emoção Para incendiar o seu coração Na batida certa, na palma da mão Vem comigo nessa, ao fundo do tamborzão Paola tá na ressurgitação Vai descendo até o chão Com o dedinho na boca, sentindo a sensação Rebolando em volta do salão Vem comigo nessa nova emoção Para incendiar esse lugar Eu vou cantar uma nova canção Vamos deixar a tristeza pra lá É hora de subir e é hora de cantar Para incendiar o seu coração Na batida certa, na palma da mão Vem comigo nessa, ao fundo do tamborzão Paola tá na ressurgitação E aí, Paola, cadê as palmas, Paola? Você vai cantar a música do clipe outro dia, tá? Porque hoje não teve jeito Mas, ó, parabéns por esse trabalho maravilhoso Mas essa música é linda também, Paola Sim Você queria cantar a música do clipe, né? Sabor de morango Sim Mas fica fria A gente vai providenciar isso, tá bom? Mas vê se você volta semana que vem Tá Uma salva de pão pra Paola, gente Vem pra cá, Malu Malu Eita, nós Olha, a Malu tá trazendo até o Jean aqui, ó E aí, Malu E a parte musical tá indo bem? Tá, graças a Deus O pessoal tá gostando dessa canção? Tá Fiquei sabendo que seu pai ficou tudo emocionado No final de ano, te ouvindo cantar Verdade Parabéns, viu? Você merece Obrigada Tudo certinho, Jana? Vamos nessa, então Capricha, Malu Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta Vir me cortejar A minha hora não chegou Não quero namorar Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou Não quero namorar Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou A minha hora não chegou Não quero namorar Mantenho foco na minha profissão Só quero cantar descendo até o chão Então desce, desce até o chão A minha alegria em forma de canção Mantenho foco na minha profissão Só quero cantar Só quero cantar com uma condição Então desce, desce até o chão A minha alegria em forma de canção Então desce, desce até o chão Só quero namorar com uma condição Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou Não quero namorar Não quero namorar Não quero namorar Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou Não quero namorar Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou Não quero namorar Mantenho foco na minha profissão Só quero cantar descendo até o chão Então desce, desce até o chão A minha alegria em forma de canção Mantenho foco na minha profissão Só quero cantar com uma condição Então desce, desce até o chão Então desce, desce até o chão A minha alegria em forma de canção Então desce, desce até o chão Só quero namorar com uma condição Eu tô solteira Mantenho foco na minha profissão Então desce, desce até o chão Só quero namorar com uma condição Mantenho foco na minha profissão Mantenho foco na minha profissão Mantenho foco na minha profissão tá? Muito obrigada. Muito lindo e essa música aí tem tudo pra arrebentar, né, Malu? Com certeza. Com cerveja não pode. Com cerveja não, com certeza. Com certeza, desculpa aí, hein? Uma salva de palmas pra Malu, então. É, gente, é o programa Ligados ao ABC, tá gostoso. E agora o Henrique vai cantar pra gente. O Henrique e as suas Henriquetes. Cadê as Henriquetes, hein? Vem, meu filho. O Henrique com esse cabelo aqui me fez lembrar a minha juventude. Eu descolori o cabelo assim. Se nem surfista, sabia? O tio queria ser surfista, surfista de trem. O tio era surfista de trem. Sabe o que é surfista de trem? Não. Nem eu. Canta aí, então. Vai lá. Eu tô querendo Uma nova diversão Uma nova diversão Pra você e pra mim Que tem um coração Eu tô querendo Uma nova sensação Vou levar meus amigos comigo Uma nova emoção Tem tudo nesse lugar Videogame, futebol Gatinhas linhas ao ar Gatinhas linhas ao ar Muito som e animação Sou som DJ Que é hora de agitar Nessa minha festa Todo mundo vai dançar Vai rolar brincadeirinhas Tocas e paqueras Muito chute e guaraná E se quiser pode chegar Sonho, sonha, não quer demais A vida tem magia Essa festa não vai acabar jamais Não tira a fantasia Libera as emoções Tem balada todo dia Libera as emoções Tem balada todo dia Solta o som DJ Que é hora de agitar Nessa minha festa Todo mundo vai dançar Vai rolar brincadeirinhas Tocas e paqueras Muito chute e guaraná E se quiser pode chegar Sonho, sonha, não quer demais A vida tem magia A vida tem magia Essa festa não vai acabar jamais Não tira a fantasia Libera as emoções Libera as emoções Tem balada todo dia Libera as emoções Tem balada todo dia Libera as emoções Libera as emoções Libera as emoções Tem balada todo dia Eita nóis, vai rolar brincadeirinhas Bitocas, fala bitoca Eu queria saber em que mundo que o Henrique vive Fala pra mim Henrique, que mundo você está? Na terra Que terra? Do nunca, né? Porque eu falo com você, você viaja? Estou brincando com você, o tio gosta muito de você, viu Henrique? E eu aposto muito em você também Que você vai acontecer esse ano, hein? Tá bom? Tá Então tá bom O que você está rindo aí? Não estou entendendo nada, diz aí Nada Está tirando uma da cara do tio, é? Não Então tá bom Eu quero chamar a Luana aqui E a Luana vai apresentar rapidinho aqui o quadro da estátua Luana 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 Você vai apresentar hoje, tá bom? Vem, crianças, vem pra cá O quadro da estátua É, mas é a tia Luana que vai apresentar hoje Vai lá, Luana, capricha aí Vamos começar agora Solta o som, DJ Eu tô solteira Mas já tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta Eu quero a estafa de um leão Mas tem que ser muito bravo Eu tô solteira Nossa, gente, tão feroz mesmo Olha Eita, que criatividade A Ola ganhou Parabéns, Paola Leãozinha Eu tô solteira Mas já tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta Vir me cortejar A minha hora não chegou Não quero namorar Eu quero uma estátua de um saci Mas tem que ter equilíbrio Eu quero ver o equilíbrio das crianças agora Então desce Desce até o chão A minha alegria Estátua mesmo Olha a gente Não tenho foco Na minha profissão Só quero cantar Uma conversa A Stephanie ganhou Parabéns, Stephanie Desce até o chão A minha alegria Eu quero uma estátua muito feliz Como se tivesse acabado a ganhar daquele presente que queria Pensa no presente que vocês queriam e acabou de ganhar Nossa, o Jean tá empolgado mesmo, hein? Quem tá mais feliz será Parabéns, Malu Ganhou com felicidade Eu quero uma estátua nervosa Demonstrem o nervosismo de vocês As mamães estão vendo, viu? Como vocês fazem Quando elas brigam com vocês Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar Quando eu tiver afim Não adianta Vir me cortejar O Enzo ganhou Eu quero namorar Mantenho foco Na minha profissão Só quero cantar Descendo até o chão Então desce Desce até o chão A minha alegria Agora eu quero a estátua de um coelho Mas eu quero ver esses dentinhos pra fora Eles levam muito a sério essa brincadeira, gente Desce até o chão O João ganhou Parabéns Mantenho foco Não quero namorar Então desce Desce até o chão Só quero namorar Com uma condição Eu quero uma estátua com dor de barriga Nossa, vocês fazem umas caras feitas Com dor de barriga, hein? Gente Olha, parabéns Henrique Sente dor, hein? Eu sou muito jovem Pra saber o que é amor Mas que sentimento É esse Eu quero uma estátua bem apaixonada Tipo, o corte tá passando ali, ó Ou a corte, né? A Marina ganhou Parabéns Eu quero uma estátua Eu quero uma estátua Eu sei que vocês nunca passaram por isso na vida Mas eu quero uma estátua bêbada Será que eu tenho alguma chance com você? Eita Bêbada fica mole assim, é? É uma estátua Não se esqueçam A Maju ganhou Olha que bêbada, gente Eu quero a estátua De um elefante Eu quero ver a criatividade de vocês agora Será que eu tenho alguma chance com você? Só você mesma poderá me dizer Então vamos sair O quê? Pra se divertir Pra passear Pra conversar Parabéns, Jean O elefantinho Eu quero a estátua De uma tartaruga Tudo de roupa branca Olha que linda Parabéns, Sarinha Olha a tartaruga do programa De laço ainda Pra você e pra mim Que tem o coração Eu tô querendo Uma nova sensação Eu quero uma estátua Do Yonho agora Do Yonho É Uma nova emoção Vocês estão misturando As personagens em tudo, gente Gente, olha a Malu A Ângela ganhou Parabéns, princesa Nessa minha festa Todo mundo vai dançar Vai rolar brincadeirinhas Tocas e paqueras Muito suco e guaraná Eu quero a estátua De um cachorro agora Imitar o doguinho Que vocês têm em casa Estátua, gente Estátua Parabéns, Isa Cachorrinho E agora acabou Parabéns Vocês foram incríveis Tá bom? A criatividade de vocês Eu adorei, gente Vamos lá, Sidney Bom gente, hoje a gente aproveitou bastante o programa Então a gente tem só um tempinho Marta, vem para cá terminar o programa com a gente Quero agradecer a presença de todos A Paola que fazia tempo que não vinha Estava só lá no Rio de Janeiro, não é Paola? Não Obrigado que você estava só nas praias do Rio de Janeiro Na praia e na piscina Semana que vem você vai vir A gente vai mostrar teu clipe e tudo, tá bom? Ei Beleza, pura? Não Vamos lá então gente, vamos encerrar Que daqui a pouco tem outro programa aqui Quero agradecer a presença de todos A presença da Marta Das meninas aqui no geral E você, como é seu nome? Enzo É o Enzo gente aqui presente Vamos nessa então, Janaína Agradecendo mais uma vez aí Mais um programa ligado aos ABC E você, como é seu nome? Just a little change Smell to say the least But a little scared Needed one prepared Beauty and the peace Ever just the same Ever a surprise Ever us before Ever just can show Us this time we arrive I was ever just the same Ever I'd surprise Ever us before Ever just can show Us this time we'll rise Tell us all the signs Tune us all the songs Meet the sweetest twins Finally you can change Learning you and wrong Searching out the sun Rising in the east Tell us all the time Bom gente, queremos agradecer Mais um programa Ligados no ABC Então quero que vocês digam Até quarta-feira que vem Se Deus quiser com o programa Ligados no ABC Até quarta-feira que vem Se Deus quiser Beijo no coração